E aí pessoal, peguei um pouco de sal só para induzir o gado ali, para o gado entrar no curral para ver se dá menos trabalho, para nós não precisar pegar animal, a touquinha já está lá dentro, o que eu queria né, aí ó, vai facilitar a mão, eu quero só a touquinha e fazendo ali que está magrinha, tá vendo? Vem, 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 ok O que é, vim, bora pessoal, vem, toquinha, toquinha, deixa eu colocar aqui, op, toquinha, aí, deixa eu colocar aqui pra ela, ô, toquinha, Vem, vem Diamante, vem Boa, diamante Olha lá, a outra já vem, galera Diamante, vem Quando é assim, galera, você não pode falar Eu não vou falar que ela vai pegar, ela não vai Vão, vão Aí eu vou pro fora assim, pra enganar, tá vendo? Vão 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 Se entrar a bezerra dela e as duas lá, o que eu quero A bezerra dela, eu tenho que apartar Infelizmente, tem cinco meses Muito bonita, vai sentir Porque apartar, mas a vaca vai morrer se não fazer isso Vão Rajada Pensa na vaca valenta aí Vem Rajada, rajada tem magrinha Agora tá bem mais bonita Vão Pintada Vem Vem Ok, deixa eu ir, deixa eu ir lá Já tá lá Aqui eu quero pegar Não entrou dentro do curral ainda, galera Tá vendo como é que funciona as coisas? É aquela magna, aquela branca lá Não entrou E tô aqui até saindo já, tá vendo? Acabando Pega esse pau aqui, porque essa vaca tá meia Meia trete, né? Rão Rão Olha a bezerra voltando, tá vendo? Vou tentar fechar ali, pessoal Boa 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 Aí, só eu ir aqui, ó Ela volta Eu tenho que ir aqui, passar pelo arame Você mexer com criação de gado, pessoal Você tem que ter uma destreza muito grande Tem que ter um controle de mente Senão você enlouquece Porque o gado deixa de ser doido Deixa de ser doido, mas doido mesmo Olha, eu vou pro fora aqui Com coisa, não quer nada Só pra dizer Que eu tô indo fazer outra coisa Olha, aproveitando aqui Esse pasto aqui com o gatal Eu deixei o gado nesse pasto aqui, ó Tá vendo aqui? Diamante Olha o boi de marquinha Olha, o gado fundou pra ali, ó Pra onde não precisa, eles vai, tá vendo? Ah, se eu conseguisse Com esse gado lá Aí eu vou rodear o gado dentro ali, ó Pra você ver Como é que a dificuldade de se mexer com gado sem cavalo Tá vendo? Ele volta O gado volta O gado, o gado não fica apartado Eu vou com coisa enganando aqui, ó O gado tá lá, ó Fica lembrando Eu vou enganando aqui Com coisa Que a gente vai fazer outro assunto Enquanto isso, eu me falo pra vocês Eu tô indo na caminhada Que já secou, ó Puta, uma animação com barraginha Se eu clicar mais aí Uma barraginha desce e sequinha Se eu confiar nisso aqui O gado não é morte de sede Confiar aqui mesmo no corvo Cuia Deus primeiramente E nos bebedouro que eu fiz Olha lá O gado subiu, tá vendo? Vamos rodear aqui Tá se lendo, galera Faz silêncio aí Se não Olha lá O gado vai lá, galera Tá vendo? Olha lá O gado vai lá Tá vendo? Só pra você mostrar pra vocês verem Olha lá Olha lá na ponta, tá vendo? Aí eu vou aqui Não quer nada Qualquer coisa Se não der certo Eu sou obrigado a pegar a égua mesmo Pra levar isso tudo dentro do curral Eu não queria fazer isso Eu queria Resumir meu problema De uma vez só Mas vou tentar mais uma vez Marquinhos Ô Marquinhos Ô, seu brechão Fica aí, seu brechão Tem que tentar colocar o gado Aqui pra dentro, nego? É, entendeu? A bezerrinha Mora Faz pra estar um pouquinho Olha só o brechão Tive lá na sua casa Você não tava lá Tomei café Joguei água lá na questiona Pra saber que teve gente lá Foi? Mas você pensou que foi ou não, né? Não, eu pensei lá Eu e o rastro Você viu a amassadona? Amassada daquela Não era outra, né? Deixei bem visível Que teve gente lá, né? Hein? Não fazer assim Você me ajuda? Você vai Você fica nessa posição Mais ou menos aqui Aqui assim Mais ou menos soltar E eu vou rodear com coisa Eu vou enganar o gado Que o GG Entra lá O senhor pode fazer Só um pouquinho mais atrás Hein? Mas falando assim Bom dia E o senhor tá tudo bem, né? Tudo bem Graças a Deus Então, vamos lá Pode ficar mais ou menos por aí Viu? Desfarçadinho Eu vou com coisa Que não quer nada Que enganar o gado Igualmente eu vim falando pro povo Se não der certo Que eu pego a égua A mãe da pôrta doente É o jeito Vão Ô Olha O gado tá querendo subir a parriba Se subir a parriba Não tem recurso não Olha lá Tá indo Tá vendo? Não é uma parte Olha Se subir a parriba Pessoal Já era O gado é assim, pessoal O gado De a pé Ele faz ser de besta Viu? Graças a Deus Não tem tão capimzinho, pessoal Eu achando Esse capim aqui Tá pouco Mas o Marquinhos Diz que acha Que esse ano Tem mais que o ano passado Ó, pessoal Correu lá Tá vendo? Se tiver Tá dentro Do curral Você fecha o boquete Fecha aí, Sobrechó Aliás Fica na porteira aí Parece que eu entro lá Fecha, Sobrechó Ó lá, amor O gado entrou Todinha tá voltando Sobrechó Eita, Sobrechó Voltou tudo, nego Não tem nada, não Agora Só entrei Agora Com 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 Eu esqueci de falar Pro senhor Quando o gado Tivesse dentro Se eu fechar lá Tampar o boquete O senhor Não tinha observado, não, né? Ah, mas tem nada, não Só vai aumentar O serviço agora Como é que é, Sobrechó? Fica aqui de novo Que eu vou mais uma vez lá, viu? Pois é Aí você vê Você vai encosta lá E fica lá na frente Lá Ah, tá Então fica assim Eu vou lá de novo Pessoal O gado teve dentro Mas o Sobrechó Não viu Aí, ó É ver o gado de novo, Sobrechó Aí, ó Foi falando em gado É ver Quando o negócio sair O senhor lacra aí pra mim O gado tá doidinho Querendo receber uma vacina Uma coisa Uma alimentação Uma melhora Você fica atento, Sobrechó Bora Vão 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 Dá 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 só um barquinho Dá Ai, já Toquinha Aí que é gado brabo, gente O recurso aqui, Sobrechó Vou pegar a mesma podra Viu Pode deixar, Sobrechó Pode deixar, amigo Sobrechó, pode deixar Não dá conta de convencer mais não Acabou Vem, Sobrechó Vou pegar a podra ali rapidinho Chega pra cá Vem, encosta pra cá Depois, depois, depois Depois nós pegamos Ele pega ele Vamos com paciência agora Pode deixar, amor Bichinho aí Tem nada não? Não, vamos embora Vem pra cá Pessoal, é isso aí Mas Fazer o que, né? Vamos O gado Espantou todo Ela foi embora, bruxa Tá longe lá